Perguntaram aqui na live, o Rafael Pede pra ele contar quando a polícia quebrou o dente dele Como que foi isso? Puta, vocês gostam, né? Quero saber também Essa história do dente Vou até tirar a lupa aqui, o boné Arrancou o dente mesmo? É, esse meu dente aqui de ouro Tipo assim, essa parada aí Foi o seguinte, eu tava No peão de madrugada, eu tava com o meu Jetta Nossa Você rir, né? Eu tava com um rapaz lá Aí infelizmente os caras Eu vindo do posto Eu tava indo pra minha quebrada Pra tirar dentes, eu tava vindo do Juscelino Eu tava subindo a avenida Mas eu tô subindo A força tá descendo Os caras Viam o Jetta e o Bicano O bagulho blindadão Lacrado E madrugada Meu Deus do céu Levou em quadro Os caras fez só assim Mas é que os caras voltou O bicho abaixa a mão pela janela E fala Abaixa o vidro Eu vou dispensar Dispensou uns lança lá Uns barato Eu falei Marcelo, é o que os caras vir Você acredita que os caras não viram o bagulho, mano? Eu acredito Os caras Os caras é foda Eu vi o bagulho Os caras deixaram um polícia lá Dois polícias comigo Já pegou a viatura Já falou Mano, eu vou voltar lá Você vai ver Os caras voltou Pegou o que ele tinha jogado Mas antes disso Os caras já tinham me amassado Batido minha cara na porta de alumínio Gente Tinha um negócio lá Falei Meu Deus do céu De madrugada Ele já deu logo lá Falei Nossa Aí meu dente tinha quebrado Tipo de assim, ó Foi só um que quebrou É Graças a Deus Imagina Eu fiquei Banguela Às vezes eu tinha que ficar assim, ó Nossa, mano Imagina se você vê Tipo Banguela Não Nem quero ver Não, já Não, já Imagina Tipo, não vai Tipo, na sua mente, né? Mas, tipo É a mesma coisa de um soco Vindo despreparado Eu nem imaginaria que ele ia fazer aquilo Mas aconteceu, mano Mas graças a Deus Deus abençoe ele Você resolveu colocar esse de ouro? É, eu falei pra ele na cara dele Eu falei, ó Quando você me parar Você vai ver meu dedo de cura Eu tô de ouro, pai E não sai mais? Tem umas graminhas Que é implante O bagulho foi como? É implante aqui, ó Implante Eu vou colocar o mal Deus abençoe, ó E aí Eu vou colocar o mal